A volta da novela Top Model de 1989 à mídia no ano passado, com a sua estreia no catálogo do Globoplay, fez com que os telespectadores relembrassem vários atores que apareceram nas cenas, mas não dão mais caras nos folhetins da Globo há um bom tempo. Alguns continuam no meio artístico, já outros invertiram em profissões diferentes. É o caso dos artistas que vamos mostrar nesse vídeo aqui hoje. Então continue aí e veja agora aqui comigo como estão os atores e atrizes da novela Top Model que seja por vários motivos acabaram sumindo da TV. Assista até o final porque alguns motivos vão te surpreender. Então galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui no vídeo. Lembrando que quem comentar eu vou deixar um coraçãozinho e talvez o comentário. Então é isso, bora lá. Número 7. Alexandra Marzo. Filha dos atores Claudio Marzo, que morreu em 2015 e Beth Faria, Alexandre interpretou a personagem Julia. Ela ainda atuou em mais seis novelas depois dessa, como Mulheres de Areia de 93 e Suave Veneno de 99. Seu último trabalho como atriz na Globo. Abre aspas. Eu parei porque eu quis. Não queria seguir mais aquela carreira. Isso foi o que ela falou em entrevista ao jornal O Globo. Ela passou a se dedicar a cursos de roteiro e agora segue nessa área. Abre aspas. Esse é o meu caminho daqui para frente. Tinha que ler para a minha filha e acabei me apaixonando. Isso foi o que ela publicou nas suas redes sociais. Número 6. Henrique Farias. Em Top Model, ele fazia parte da grande família de Gaspar, no papel do garoto Ringo Starr. Atuou em outras novelas como Vamp de 91 e Olho no Olho de 93. Mas a sua vida teve uma reviravolta. Aos 19 anos, Farias se tornou pai e entendeu que precisava buscar mais estabilidade para criar o filho. Ele então deixou de lado a carreira de ator, estudou direito e trabalha como advogado trabalhista. Abre aspas. Ter filho cedo me forçou a amadurecer. Eu precisei ter estabilidade. Já pensei várias vezes em retomar. Mas não conseguirei me dedicar às duas coisas. Chega uma hora que é preciso escolher e fiz a opção mais conservadora. Isso foi o que ele falou em uma entrevista. Número 5. Tal Maturgo Ferreira. Em Top Model, viveu o Bad Boy Lucas, par romântico de Duda, vivida por Malu Mader. Esse foi um de seus papéis de maior repercussão na TV, assim como Nelito de Celebridade, de 2003. Ferreira foi para Record depois disso. Ele atuou em novelas e minisséries de 2007 a 2015. Ele voltou a contracenar com Globais em 2018 na série Ilha de Ferro do Globoplay. No ano passado, o ator fez a peça de teatro Mãos Limpas. Durante o isolamento social, ele participou de uma websérie no IGTV chamada Da Janela. Número 4. Carol Machado. Ela fez sua estreia em Top Model como Jenny Fonda, filha de Gaspar. Também se destacou em Vamp como Dorothy. Carol Machado seguiu atuando em novelas e séries da Globo desde então. E o seu último papel foi no seriado Odeio Segunda, de 2015, do GNT. Ela continuou ligada ao meu artístico e hoje também a professora de Yoga. Número 3. Rodrigo Pena. Também parte do elenco jovem de Top Model, Rodrigo Pena interpretou Alex Cundeira na novela. Ao longo dos anos 90 e 2000, ele seguiu atuando em diversas produções da Globo, como Vamp, Malhação, Sob Nova Direção e Paraíso Tropical. Ele passou 12 anos longe da emissora até que voltou em 2020 com participação na série Todas as Mulheres do Mundo, do Globoplay. Além de ser ator, Pena também se formou em psicologia e filosofia e trabalha como produtor cultural no Rio de Janeiro. Número 2. Suzy Rego. Segundo lugar no concurso Miss Brasil de 1984, Suzy Rego estava começando sua carreira como atriz em 89, quando interpretou uma modelo bem-sucedida em Top Model. Ela se destacou em outros papéis na Globo e ganhou fama ao longo dos anos. Personagens em folhetinhos como A Viagem de 94 e Império de 2014. Atuou também em tramas do SBT e da Band. Além de fazer eventuais propagandas no Instagram, Suzy tem um papel na série Joacas do Disney Channel, que estreou em 2017. Número 1. Gabriela Duarte. A filha de Regina Duarte participou de dezenas de produções da Globo após Top Model, como Por Amor de 97, Chiquinha Gonzaga de 99, América de 2005 e Sete Pecadas de 2007. Depois de ter destaque em Passione de 2011, Gabriela engravidou de seu segundo filho. Desde então passou a priorizar a família e a viver nos Estados Unidos com o marido, o fotógrafo Jário Goldefruz, e os filhos. O trabalho mais recente dela na TV foi em Orgulho e Paixão de 2018. A atriz tem passado as últimas semanas no Brasil de volta. Então é isso, galera. Vocês lembravam dessa novela? Quem que você acha que mais mudou? Comenta aí embaixo nos comentários, hein? Lembrando que quem comentar algo legal aí, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!